Música 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 Buenas indiadas, tudo certo? Hoje eu quero falar dessa moça aqui ó A costela do dianteiro, esse corte aqui Muito saboroso, muito gostoso Geralmente criança, as prendas gostam muito desse corte aqui Mas já os índios velhos não são muito fã né Então hoje eu vou dar uma dica, tá? Pra te agregar sabor Suculência nessa carne aqui também, nesse tipo de corte Essa aqui é a primeira parte da costela do dianteiro Que vem lá em cima ó Lá em cima largando aqui nos ossinhos ó Onde inicia mesmo lá já O cortezinho do dianteiro ali E é a parte mais larga Então o ideal é se tu vai pegar Vai pegar uma parte bem carnuda Pega esse corte aqui O primeiro corte lá em cima lá Que tu vai ficar muito bem servido Olha aí ó, que carne buena E aí o que que eu quero fazer Nós vamos Entrar com bacon, tá? E aí entra o seguinte Aqui eu não peguei muito gordo Porque o Chiruzinho, a prenda, não gosto Muito do bacon gordo Mas quanto mais gordo tu pegar Mais suculência e sabor tu agrega nessa carne aqui Tá? Essa é uma dica que aqui é o inverso Em vez de carnudo, quanto mais gordinho melhor O Chiruzinho não pegou por uma questão de gosto Tá? Mas a dica é dentro desse sistema aí E aí o que que eu vou fazer? Eu vou entrar com bacon Aqui ó Tá? Tirar até meio de atravessado aqui Olha aí ó E nós vamos fazer o seguinte E nós vamos fazer o seguinte aqui tia Nós vamos entrar com esse bacon Como se fosse rechear Quase, vamos dizer que nós vamos rechear E por isso que eu falei da gordura Porque quanto mais gordura aqui nesse caso Melhor vai ficar Porque daí ela Ela passa essa Essa gordura pra cá Deixa eu abrir o bichinho aqui Mais esse lado aqui Tá com nervinho Mas enfim Vamos achar aqui Tá aqui o bicho E aí nós vamos Cortar aqui Tá? Pelizinho Já larguei ele Saiu do outro lado aqui ó E aí nós vamos Fazendo O buraco aqui E vamos Literalmente Recheando né Como se fosse rechear Mas essa carne Ela vai no espeto mesmo Ela não vai Ela não vai Em grelha nem nada Claro se quiser fazer na grelha Também dá pra fazer na grelha Tá? Ali tá ela Saiu Beleza E aí eu vou fazer todo esse processo Agora aqui ó Um por um Ó Vou agregando aqui Quanto mais bacon Mais sabor vai ter né Olha aí ó Tá? E assim nós vamos Ó Eu tô com uns gatinhos aqui Vocês devem estar escutando aí ó Os gatos reinando aqui Em cima do Do telhado Olha aí os bichando aí Ó Tô escutando? Mas a gata Saiu do outro lado ali ó O zinjari tá aí ó Tá? Lembrando O Chiru não botou aqui Que o bom aqui É o bem gordinho tá? Mas aqui aprenda O Chiruzinho gosta Uma carinha magra Não gosta com muita gordura Mas o que eu quero passar pra vocês aqui É a ideia do que vocês podem fazer Pra agregar suculência Sabor A gordura nessa carne Que é uma carne magra Então tá aí A ideia que o Chiru tá passando É essa aí Tá vendo? E aí nós vamos só no sal grosso aqui E Mais uma vez Eu quero aqui agradecer E deixar a minha Minha gratidão aqui A essa empresa aqui ó Primeiro vídeo que o Chiru tá Fazendo agora Retornando ao serviço O Chiru tem que trabalhar Né? Mas agradecer a Gonzalo Alimentos aí Pelas doações Pelo apoio aí Nessa situação que a gente tá passando Já foi uma baita parceira Parceria de sucesso aí com o Chiru Então gratidão aí A família Gonzalo E tá aqui ó Tá? O Chiru usando aí né? Vou olhar em outros vídeos aí O Chiru tava usando também Ficou amizade aí E o futuro a Deus pertence né? Então É isso aí já Vamos tocando só no sal grosso aqui Ó Vamos que vamos O corte O primeiro corte lá em cima Não Eu quero o primeiro corte Da costaninha do dianteiro Tu vai pedir pro teu Teu açougueiro Tá? Ó Os ossinhos Nem é aquele ossinho Porque geralmente Ele é o chatinho Quando ele larga daqui ó Ele tá já Lá em cima do primeiro ó Que é o final O final dele aqui termina ó Então é o primeiro cortezinho Mas é o que É o mais carnudo Tá voando? E vamos lá pro fogo Não podemos frouxar Tamo ali Aí ó Olha só Nós vamos aqui ó O ossinho pra baixo Tá meio alto o fogo Mas é isso aí Nós vamos tocando aqui Nós vamos tocando aqui Deixar meio no costado aqui E segue o baile É batizar o milonga Pampiana por sobrenome Que céu adentro se some E campo afora se alonga Cadência que se prolonga Sem tanta de nascimento Nas catedrais do revento Buenas indiado Olha aí ó Tá? Costelinha do dianteiro Fica aí minha dica E aí tu pode fazer De duas maneiras Tu pode tirar ela inteira Tá? Tira ela inteirinha Aqui ó Tu pode cortar O ossinho inteiro Tá? Pegar aqui na junta Ó E servir assim ó Olha aí ó Ó Pedaço pra cada um Tu pode também Separar o ossinho aqui A camada de baixo aqui ó Ah Chiru Não quero servir com o osso Ó Pode tirar aqui É o que vai deixar Só o pedacinho Da carne ali Bem separadinho aqui Ó O ossinho E também pode servir Aqui e daí assim ó Ó Tipo uns medalhãozinho né Olha aí ó Olha só Olha aí Deixa eu mostrar aqui Olha aí Chiruzinho Claro que a pontinha ali Ela fica mais bem passada Mas tu acaba atendendo Todos os gostos aqui também Porque Aí tem bastante carne né Olha só Olha aí E aí tu Só vim aqui Já separa E aí tu vai valgar Lá no prato Enfim né Ali pra Pra endiada Nesse formato aí ó Vamos provar então A fumaça aqui tá Vamos provar aqui Endiada Claro aqui eu vou tirar com vocês Mas a ideia é essa Tá E quanto mais gordinho melhor Como eu falei ali Vai de De cada um aí Mas Quanto mais gordinho Olha aí Olha só Hum Que espetáculo E como eu falei Quanto mais gordinho O bacon Ele vai largando a gordura E larga o sabor na carne Então fica muito bom E os ossinhos Depois se quiser Ó Separar Né Tem gente que gosta De roer um ossinho Ou botar no feijão Aí vai ter cada um aí Olha aí Tá vivo o bicho Ó Olha só Tá boendo Espero que tenham gostado Tá aí ó Pingando Olha só Hum Do gostinho Um abraço Patrão maior da dançoe Tchau, tchau Tchau